Toca, soca, soca Soca, soca, soca Eu vou tratar da natureza Meu Deus, eu vou cuidar de perereca Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca, perereca Perereca Soca, 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 soca Eu vou tratar da natureza Meu Deus, eu vou cuidar de perereca Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca, perereca Meide Cadu, o The Best das Produções Toca, soca, soca, soca Perereca, perereca